A gente falou do Xande que estava ali no canto direito, aqui no canto esquerdo, o treinador do Campo Mourão, tirou de cabeça ali, a defensiva do Campo Mourão, mas olha a chance do Jaraguá, gol Neto, é do Jaraguá. Para você que está nos acompanhando, João Neto, tentou fazer o domínio por ali, tabelou, recebeu, pesca de frente para o gol, ele bate. E já sai jogando na esquerda para o Caio, tenta ajeitar na perna direita, perdeu a bola, Tom, olha a oportunidade do Campo Mourão com o Lé, gol, Lé, é do Campo Mourão. Recebe o camisa 5, bom passo, tocou e passou, recebeu o Lé, tem a oportunidade, tentou limpar a marcação, segurou um pouquinho, mas na hora é difícil. Agora já adiantando mais uma vez, a equipe do Xande tem um erro de passe, veio a finalização do Felipinho para a defesa do Ângelo. Qual o chute do É. É, a Cande abateu o lateral, veio o chute, pancada na trave. Não dá errado aqui, já é outra história. O Tom recebeu, tem a chance do segundo, gol, Tom, é do Campo Mourão. O jogador também errou o passe. Bruninho, no meio, boa ideia para o Eca, ele chuta em cima do Ângelo, mais uma vez o camisa 14. Começando a chegar um pouquinho mais a equipe do Jaraguá, o Pedro Carioca, bom passe, boa bola para o Douglas, Linhas, ele encontra o Lé, de frente para o gol, João Neto, tem a oportunidade, anda do terceiro. Ficou com ela, o Nenê, vem o Felipinho, está pedindo a bola do Neto, demorou, mas a bola chegou no pé dele. Gol, Neto, é do Jaraguá. Se o Mourão fosse dois contra o João Neto, seria falta para a vermelha. Vamos só ver essa chegada, o chute do Eca, Léo Costa, importantíssimo agora no lance. E recebe, belíssimo passe para o Tom, ajeita para a perna direita, ele demorou, mas é um passe para o Léo Costa. Olha, que golaço, gol, Léo Costa, é um belíssimo gol do Campo Mourão. Guilherme contra dois, caiu por ali o Felipe, a arbitragem mandou seguir, então o Neto avança, pedala, vai para cima da marcação, bate de direita. Vai para fora, e agora tem quem sabe a chance de acabar com o jogo, o Campo Mourão perdeu o gol, Léo.